Você sabe o que são movimentos sociais? Quem explica é a professora Ana Cláudia Teixeira, do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Segundo Diane, movimentos sociais são redes de interação informal entre uma pluralidade de indivíduos, grupos e ou organizações que estão engajados em um conflito político ou cultural com base em uma identidade coletiva compartilhada. Quando Diane diz que são redes de interação informal, ele está chamando a atenção de que não são apenas organizações de movimentos sociais. A segunda parte dessa definição é de que esses movimentos estão engajados em um conflito político e cultural. Isso é uma parte bastante importante da definição de movimentos sociais, porque não tem movimento social sem a explicitação de um conflito, a identificação de determinados problemas e a organização em torno daqueles problemas para trazê-los a público. Então, por exemplo, quando os trabalhadores sem terra se organizam, eles estão tentando colocar sobre a mesa um conflito que tem a ver com a organização da estrutura fundiária brasileira, da injustiça de estrutura fundiária brasileira, e uma série de problemas decorrentes disso. Quando os ambientalistas se organizam, eles estão tentando trazer à tona como o modelo de desenvolvimento é predatório, e aí os conflitos que estão em jogo, interesses divergentes entre preservar a natureza e explorá-la ao máximo, com todas as suas consequências. E assim por diante, os movimentos feministas, antirracistas, colocam conflitos sobre a mesa. E, por fim, a ideia de uma identidade coletiva compartilhada, outro ponto importante dessa definição. Os movimentos sociais vão se alterando ao longo do tempo, as pessoas vão se encontrando e vão reconstruindo a sua luta, trazendo novos elementos. Então, a luta LGBT, que foi se tornando LGBTQIA+, enfim, é uma reconstrução constante do movimento social. Mas a ideia de identidade coletiva compartilhada é importante porque é ela que dá a liga entre as pessoas, vai aglutinando, faz com que emoções sejam compartilhadas, modos de enxergar o mundo sejam compartilhados, e as ideias saiam do papel e se transformem em ações. Você ouviu a explicação da professora Ana Cláudia Teixeira sobre o que são movimentos sociais. Para aprender mais conceitos, acompanhe a nossa programação.